Este conteúdo é livre para todos os públicos Oi gente, essa é a minha nova casa E galera, ela é 100% de diamante Eu tive que minerar muito, muito, por muito e muito, muito tempo Pra conseguir construir ela E finalmente eu consegui construir ela, sabe? Olha, ela é uma casa de 100% de diamante Mas galera, este negócio de diamante aqui é só um disfarce, sabe por quê? Porque aqui eu guardo os meus minérios secretos, olha Olá amiguitos, eu estou aqui passando no começo do vídeo para pedir-lhes Para deixarem o like para o Natanzinho Vamos lá, eu vou contar até 5 E todos aí vão deixar o like para o Natan ficar muito feliz, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 E aí, já deixaram o like? Então agora se inscreve no canal e ativa o sininho Agora Natanzinho, vamos com o vídeo Abrindo esse baú que fica secreto, olha, tem esse negócio aqui, ó Aí você olha de longe, aí você pensa, sei lá, é um ralo, sei lá, é pra guardar água, não sei, comida Aí quando você abre, é um baú de minério secreto Que esse é o minério mais valioso de todo o mundo do Minecraft E aqui dentro tem alguns itens que deixam você até meio tonto, meio bêbado Tem blocos de itens secretos, tem armaduras de itens secretos Tem armas de itens secretos E, gente, eu acho que eu sou uma das pessoas mais poderosas Porque é muito raro esse minério E eu já tenho quase tudo isso Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando a força desses minérios, dessas armas E vocês vão conseguir ver que ela é muito potente Mas continuando Eu me mudei pra essa casa, olha só que linda Ela é 100% de diamante Olha só, olha só que casa linda Olha, vocês gostaram? Se você gostou, comentem aí nos comentários E aqui, aqui tem um deckzinho que é pra poder guardar os barquinhos Aí depois a gente vai poder dar uma voltinha de barco Nenão, pigmeu? Nenão, pigmeu? Ah, eu sei que você quer também Vai ser muito legal A gente dá uma voltinha de barco Mas vai ser muito legal Mas tudo bem Então a gente pode ir lá pra casa Porque eu não vejo a hora de mostrar pra galera a minha nova casa Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a cozinha A geladeira Não, na verdade eu ainda não comprei a geladeira, tá? E eu tive que jogar Eu não consegui trazer as comidas Porque se eu trouxesse as comidas enlatadas Elas iriam estragar Porque eu ainda não comprei a geladeira Então eu praticamente não tenho nada pra comer E eu tô numa ilha deserta Caraca, eu não pensei nisso Ah, meu Deus Tá, tá, é, é Tá tudo bem, né? A gente vai ter que ir lá no mercado, tá? Ah, o Pigmeu A gente compra um mapa E vai no mercado comprar um pouquinho de comida Mas deixa eu terminar de mostrar pra vocês aqui Minha casa Olha só Esse é o meu quarto Olha a minha caminha Que bonita A minha caminha E a caminha do Pigmeuzinho Não é não, Pigmeu? Ah, eu sei que você gostou dessa cama Ela é muito fofinha Aqui fica meu closet Minhas roupas Minhas sapatinhas de cristais E aqui um armarinho Minhas roupinhas também, tá? Aqui tem a cozinha Como eu falei Ainda faltou comprar a geladeira Tem sal, né? Porque o sal eu consegui trazer Porque eu não ia estragar E eu trouxe um pouquinho de comida do Pigmeu Ele ama cenoura Então pode apreciar a sua cenoura, Pigmeu Olha só Ele tá gostando, hein? Ah, de nada De nada, Pigmeu Caraca, ele tá gostando muito dessa cenourinha Meu Deus Tá gostoso, Pigmeu Eu sei que tá Eu sei que tá Não vou ficar Gente, porque quando um animalzinho De você tá comendo Você não pode ficar perreando ele Senão ele fica bravo Então, tudo bem, Pigmeu E aqui eu não apresentei pra vocês A minha cama E, gente Eu acho que tá acontecendo alguma coisa Que eu não tô muito feliz, sabe? Porque Não sei se vocês estão escutando Minha barriga tá roncando E agora Só tem sal Eu não vou comer sal puro Se eu comesse sal puro Eu ia passar mal Deixa eu ver se Quê? Por que que tem alguém Batendo na porta Se eu tô numa ilha deserta? Pigmeu do céu Tem alguém lá embaixo? Mas não é possível Porque eu tô numa ilha deserta Tá? Vamos lá atender Será que é homem? Ou é mulher? Eu tô com um pouquinho de medo Pode É Oi? O que é que você tá fazendo aqui? Eu pensei que eu era A única pessoa que morasse nessa ilha deserta Eu sou um mago E vim lhe avisar Que nessa ilha tem uma maldição O Pigmeu Ele é um piadista Meu Deus Ele falou que era um mago Meu Deus Meu Deus Que engraçado Mas você é piadista, né? Não, moço Eu sou um mago Mas como assim? Um mago? Você faz magia? É tipo isso? Sim Eu faço magia Mentira Tu fora de brincar, moço Eu tô ficando com medo Eu quer ver? Eu vou acertar o seu nome Ah, pode chutar E à vontade Você nunca vai saber mesmo Seu nome é Nathan Ah, ah, ah Que? Repete Seu nome é Nathan Um menino de 14 anos Que grava pro canal no YouTube E qual é o nome do meu canal na internet? X Nathan Y T Ah, 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 ah P, 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 p Que meu do céu Tem alguma coisa errada acontecendo aqui Ele acertou o meu canal Ele sabe o meu nome E, 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 e O que a gente vai fazer agora? Ah, 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 ah Ah, moço Me desculpa Eu fui um pouco intolerante com você Tá? Muito me desculpa Eu fui meio preconceituoso Tá? Como pedido desculpas Você pode vir conhecer aqui minha casa Olha só Olha É muito bonita Moço, a gente não tem tempo pra isso, moço Deixa eu terminar de falar Ela é 100% de diamante Aqui onde eu gravo pro meu canal, né? Eu sei que você é inscrito, né? Que você gosta dela, né? Né? Eu sei que você gosta dela, né? É, é, é E eu sei dançar também, ó Olha Dança, dança, dança E dança sem parar Dançando, dançando Dançando sem parar É legal, né? Eu sei dançar muito bem, ó Moço Como eu falei Presta atenção, moço O que foi? Moço Nessa ilha tem uma maldição Maldição? Sim É, é Então quer dizer que é uma ilha amaldiçoada? Sim, é uma ilha amaldiçoada Para de brincar Para Para, pode me seguir aqui, ó Continuando Aqui é meu closet Aqui fica minha cama Aqui minha mesa Aqui Aqui fica a cozinha, né? Não tem nada de amaldiçoado Moço Essa ilha é amaldiçoada, moço Você tem que sair daqui o quanto antes Para de brincar Eu nem acredito em você Você deve estar mentindo Não estou mentindo Bem Você foi avisado, né? Se você continuar falando essas baboseiras Eu que vou expulsar você Caraca Pig meu Eu acho que esse cara É maluco Onde já se viu Fala que 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 essa terra é amaldiçoada Nada a ver É uma terra Muito bonita Olha só aquelas árvores Olha só aquela água Na verdade A água está meio suja, né? Mas Nada que uma chuvinha Resolva, né? E Pig meu Você acredita naquele cara? Ah Ah, eu sei que não, mano Ele estava falando sobre a bojeira Só para Porque Eu tenho certeza Que aquele cara é um ladrão E ele queria roubar a minha casa, né? Porque Ele sabia que Que A minha casa é 100% de diamante E sabia que 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 É isso aí, é Ele queria roubar Então Agora Chegou a hora De eu comer alguma É Ih, rapaz Eu esqueci Eu não tenho comida E pelo visto Eu também não tenho água, não Ai, caraca Eu estou sem comida e sem água O que eu vou fazer? Ah, ah, ah Ah, esse é ele de novo Meu Deus Pode ir saindo daí Você Você é um velho mentiroso Moço Eu vendo a sua mente Eu pensei que você estava com fome Vindo trazer comida Ai, caraca Muito obrigado Mas A previsão Você que Você é daqui, né? Eu sou daqui Mas Essa ilha aqui Eu não sou não Essa aqui é muito amaldiçoada Mas como assim amaldiçoado? O que a gente tem de amaldiçoado nela? Bem Eu nunca fiquei aqui pra saber Mas já ouvi boatos Que quem veio nessa ilha Nunca mais voltou Mas por que nunca mais voltou? Como eu vou saber? Eu nunca fiquei nessa ilha Eu não vou ficar nela Muito menos de noite Por que que você não vai ficar de noite? O que que tem de noite? Ah, você tem medo de escuro, né? Não, essa ilha é amaldiçoada Aqui acontecem coisas muito diferentes Eu acho que aqui são Caem meteoros Meteoros? Sim, meteoros É É Meu Deus do céu Isso realmente é meio grave Mas eu não vou acreditar em você Você é só um velho mentiroso Moço Eu posso te deixar Com, por exemplo Um super pulo Ah, eu não acredito em você Eu andei preparando algumas poções E eu posso te derrubar Com um super pulo Você vai dar um super pulão Pra me provar que eu sou mago Pode vir aqui, por favor Ah, moço Eu não acredito em você Eu nem... Ah, mas isso aí é só uma poção Até eu sei fazer, olha Olha como eu pulo bem alto Isso aí é normal E você sabe fazer isso? O que? Olha pra mim Cadê? Cadê você? Em cima de você Por que que você tá voando? Porque eu sou um mago Ah, vai mentir pra outra pessoa Eu não acredito em você Além do mais Se você fosse um mago Você já teria me amaldiçoado Não sei E talvez Talvez Você que amaldiçoa essa ilha E eu não acredito em você Você deve ser um bruxo do mal Tchau Tchau Pig, meu do céu Agora esse mago passou dos limites Ele falou que... O que ele falou mesmo? Ele falou um montão de baboseira E eu não acredito mais nele Aliás, eu acho que eu sei de uma coisa Ele me deu essa comida Porque ela tá envenenada Aí ele quer que eu coma essa comida envenenada Passe mal Aí ele vai roubar meus diamantes Meus minérios secretos E vai querer... Não sei Vai querer roubar minha casa E roubar você Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que jogar isso aqui tudo fora Porque deve estar tudo envenenado E eu vou ter que trancar aqui meu baú dos minérios secretos Calma, deixa eu trancar aqui Tranquei Boa A gente vai lá na cidade agora Comprar comida de verdade Que não esteja envenenada, né? E tomara que esse velho não ataque minha casa Eu vou ter que trancar minha casa também, vai Deixa eu trancar aqui a porta Trancada com sucesso Agora, vamos dar uma voltinha de barco Vamos lá na cidade Deixa eu pegar esse barquezinho aqui, ó Vamos lá Vamos dar uma voltinha na cidade Olha só, Pigmeu Que legal Como é tão bom andar de barco Olha só Agora que aquele menino saiu Eu vou destruir toda essa casa dele E ele vai ver a maldição Quê? Como assim? O que que esse cara tá falando? O que que é aquilo? É um meteoro Meu Deus Meu Deus do céu O meteoro tá caindo na minha casa Peguei meu Socorro Olha o meteoro Tá tendo uma chuva de meteoros Ele tinha razão Socorro Meu Deus do céu Calma Mas eu acabei de lembrar que a minha casa Ela é muito resistente Ou seja Ela vai sobreviver a esses meteoros Esse velho vai se ver comigo Meu Deus Tomara que não tenha muitos meteoros Porque eu não sei se sobreviver a muitos meteoros Seu velho babaca Para de fazer isso Por favor Para Eu vou perder meus minérios Para de fazer isso Para Ele tá construindo uma camada de meteoros Em cima da minha casa Moço Avisado Você foi Tá bom Me desculpa Mas por favor Para Moço Por favor Avisado 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 Avisado